Evidentemente pra esperar a bola no pé dele, que é a bola rolando, o Messi. Mais uma vez, como foi na falta agora há pouco, quer jogo o Messi? Cruzamento perigoso, na trave, tá lá! Gol! Da Argentina! Rodrigues! Olha o Messi, bota na área, o toque de cabeça lá no cantinho, já tinha passado pelo Musleira. Rodrigues, Argentina, 1, Uruguai, 0. Jean Oddi! Recebeu o que é o futebol, né, Prieto? Porque nos últimos jogos a Argentina criava, criava, criava e tinha dificuldade pra finalizar. Tinha dificuldade pra colocar a bola pra dentro.